Saúde galera, bem-vindos à live que a gente vai falar sobre filtração. A gente vai falar sobre filtração, só que filtração de cerveja acabada. Antes disso eu queria, antes de começar a falar de filtração que é o tema de hoje, eu queria falar para vocês algumas novidades que vocês já devem ter visto aí nas mídias sociais da Brawl Academy. A gente disponibilizou dois cursos gratuitos, o curso básico, tem quase quatro horas de vídeo e a gente disponibilizou o curso intermediário também de 14 horas de vídeos. E a gente alcançou o marco hoje de 2.200 inscrições. Então eu queria agradecer a vocês por prestigiar a Brawl Academy e a gente viu o quanto que é importante isso para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então a gente está com esses dois cursos gratuitos. Quem é que ainda não se inscreveu, pode se inscrever até dia 30 de abril. Vai ficar disponível para inscrição até dia 30 de abril, depois de começar a fazer o curso. Tem três meses de acesso ao curso. Então galera, aproveitem, os dois cursos gratuitos estão aí. No site da Brawl Academy é o básico, online e o intermediário online. Vocês devem ter acompanhado também que a gente lançou duas séries, uma falando de mosturação e outra técnicas de lupulagem. Cada uma vai ser 16 episódios, mosturação toda quarta-feira e lupulagem toda sexta-feira. Então fiquem ligados, toda semana tem um vídeo novo. Vão ser quatro meses aí de série, de muito conteúdo legal para vocês. Então trouxemos conteúdo também para quem está em casa. Fiquem atentos nas séries. Mas as séries estão disponíveis aonde? Estão disponíveis no Facebook, no Instagram, no YouTube da Brawl Academy. É só ir em algum deles e entrar na Brawl Academy. Vai no YouTube, procura a Brawl Academy. Quem tem podcast, quem gosta de podcast, a gente está em dois lugares. Estamos no SoundCloud e também no Spotify. Muita novidade para vocês esse ano. Produzindo bastante conteúdo. E agora que eu estou em casa, produzindo mais ainda. Mas essas duas séries eu gravei durante as minhas férias. Para quem está em casa também, a gente tem cursos mais longos. A gente está com o curso de tecnologia cervejeira inteiro gravado. Você quiser fazer algum módulo separado, ele está disponível por módulo. Ele está disponível no formato completo, se você quiser. Lançamos mentoria cervejeira para cervejeiros caseiros. É tipo uma consultoria. É um mix de consultoria e curso. Você escolhe o que você quer falar. Se você quer ter uma aula ou se você quer saber sobre algum processo. Falar sobre os seus equipamentos. Enfim, você que define o tema. Mentoria cervejeira, uma novidade no Brasil. Então, que está sendo muito legal também. Então, estou aqui tomando uma Vitch Beer. Copinho da Brawl Academy. Estamos aí. Então, vamos falar sobre filtração. Só deixando claro que filtração que a gente vai falar hoje não é O que muita pessoa confunde com a etapa de clarificação. Na literatura, você chama essa etapa, onde tem o fundo falso e onde a gente retira os grãos, de clarificação. Mas no jargão popular, muita gente chama essa etapa de filtração. Que não deixa de ser um tipo de filtração, porque a gente usa as camadas dos grãos para fazer uma filtração do próprio mosto e reduzir a turbidez. Então, não deixa de ser uma filtração também à clarificação. Mas o tema de hoje é falar sobre filtração de cerveja, que ela é no momento do envase, da cerveja pronta. Então, e por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que talvez seja mais importante para as cervejarias, né? E a gente vai trazer também informação de cervejaria de grande porte. Então, tem muita gente que tem curiosidade de saber como que é o mundo de uma cervejaria de grande porte. Ou se você é caseiro, tem interesse em saber como é que é o mundo de uma micro cervejaria. E a filtração, ela acontece numa micro cervejaria. Vamos falar, coloquem todas as suas perguntas, se tem alguém aqui de micro cervejaria. O que que você faz, né? Tem muita gente que usa produtos, vamos falar de adjuntos, vamos falar tipos de filtração. Como que o caseiro faz, o caseiro gelatina, né? Eu vi que tem muita pergunta aqui falando sobre gelatina. Não tem como dar essa aula sem meu tablet, né? Minha colinha, que aqui eu pego a nossa aula de finalização. É o módulo chamado finalização que a gente tem dentro do curso de tecnologia cervejeira. E sou eu que dou a aula, né? Então, um assunto que eu passo bastante com os alunos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre filtração é qual que é a finalidade da filtração numa cervejaria. Remover micro-organismos, talvez seja a primeira. Micro-organismos, eu tô falando micro-organismos vivos, tá? O primeiro objetivo seria remover micro-organismos vivos que são leveduras e bactérias. A primeira coisa. Levedura, ela é bem maior do que a bactéria. Ela é realmente muito grande. Ela tem de 4 micra a 12 micra. Então, toda a filtração que a gente tem em qualquer cervejaria, tá? Vai tirar as leveduras. Porém, as bactérias, elas são realmente pequenas, porque são organismos muito mais simples, onde que não tem núcleo estruturado, é uma célula muito menor e que é muito mais difícil a gente retirar da cerveja. Por que que a gente quer tirar bactérias e leveduras da cerveja? Quem tá assistindo, pelo menos, se é uma micro-cervejaria, pelo menos já fez cerveja em casa algum dia. E você sabe que a cerveja em casa, se você guardar ela ali à temperatura ambiente e você abrir ela daqui a 6 meses, o que aconteceu com ela? Vai estar espumando. Pode ou não estar com uma leve acidez, bolhas finas, perde a cremosidade do malte, perde o aroma do lúpulo. Se é a levedura que fez isso, por que que ela fez isso? A levedura, ela come todo monossacarídeo e todo dissacarídeo. Eu tô falando de glicose e frutose, eu tô falando de sacarose e maltose, que é o dissacarídeo. E depois ela vai pro trissacarídeo, que é a maltotriose. São pouquíssimas leveduras que comem 100% da maltotriose. Uma delas é a WB06. Ela zera a maltotriose. Ela realmente elimina toda a maltotriose. A gente acha que a Vais, que é a cerveja de trigo, ela é uma cerveja doce, mas ela não é uma cerveja doce. A gente tem a percepção de que ela é uma cerveja doce, porque ela tem um frutado, um perfil sensorial que remete à banana. Que isso vem da levedura. Mas a cerveja, ela é realmente seca. A WB06, então, é uma levedura que zera a maltotriose durante a fermentação. E a atenuação da WB06 é por volta de 82% a 84%. A atenuação aparente da WB06, que é a cepa que a gente usa pra fazer, Vais. Talvez é a mais conhecida. Não a melhor, mas talvez a mais conhecida, porque é uma levedura seca, enfim. Você faz a sua IPA, que usa o S05. O S05, um exemplo muito clássico, né? Por isso que eu peguei o S05. O S05 não come toda a maltotriose. Come todo monossacarídeo e come todo bis-dissacarídeo, tá? Mas a maltotriose, ela ainda deixa um pouco. Você armazena a cerveja, envasa ela. Daqui a um mês, a levedura que tá dentro da garrafa, que não comeu toda a maltotriose, ela é capaz de comer maltotriose, mas ela não comeu toda a maltotriose durante a fermentação. Um mês depois, de envasado, carbonatou, deu o priming na tua cerveja. Essa levedura, ela vai acordar. Ela vai acordar e vai querer comer. Como qualquer ser vivo. Ela vai encontrar maltotriose que ela consegue comer. Porque ela já consumiu todo o monossacarídeo, e ela já consumiu todo o disacarídeo. O que a levedura vai fazer? Você vai consumir maltotriose, e na hora que você abrir essa cerveja, ela vai estar espumando um pouco além do que ela tava quando ela tinha 10, 15 dias de garrafa, né? Então é isso que acontece por conta da levedura. Da levedura especificamente. A levedura, ela vai voltar a fermentar e a comer os açúcares, alguns açúcares que ela não comeu, durante a fermentação, e com isso vai dar um gushing. Não vai ser um gushing que vai subir aquele chafariz até o teto, né? Vai ser uma leve espumada pra fora. Mas você não vai conseguir servir a cerveja direito, enfim. Todas as lives eu vou fazer tomando uma cerveja agora, porque na última live eu vi o que aconteceu com a minha voz. Começou a sumir, e eu engasguei e minha voz realmente sumiu, desapareceu. Então vamos lá. Continuando. Por que eu não quero as leveduras dentro da minha cerveja? Porque depois ela volta a fermentar e vai dar gushing na minha cerveja. Por que eu não quero as bactérias? Porque a bactéria vai comer também açúcares que sobrou da fermentação, porque a bactéria é mais atenuante, ela come mais açúcares do que a própria levedura, só que o que a bactéria produz vai ser uma certa acidez. A cerveja vai ficar um pouco crisp, um pouco picante, um pouco ácida. E aí estragou o perfil sensorial da cerveja, além de dar gushing. Então é por isso que eu quero eliminar os micro-organismos da cerveja. Seja a levedura ou seja a bactéria. Vou voltar aqui no meu cronograma, que é a minha apresentação, que eu dou aula de finalização para a galera. A gente quer tirar então levedura e a gente quer tirar bactérias. A gente quer remover também partículas de turbidez. Por quê? Pelo sensorial, não. Porque eu estou reduzindo o sabor da cerveja, eu estou diminuindo o sabor da cerveja com isso. Mas eu vou estar deixando a cerveja com aspecto de limpo, puro, filtrada. O que uma vit não é, né? Ela é turva. Que não tem problema. O público para essa cerveja, para uma vit beer, entende que isso é normal. Quem toma uma vice também entende que é completamente normal a gente pegar uma cerveja turva como essa. Mas a gente conhece muito aquele público tomador de Skol e de Brahma. Que ele é enganado que a água melhora a cerveja. E tem gente que acredita que cerveja feita com gelo da Antártida é melhor. E aí vendem garrafas por mil, dois mil, três mil dólares cada uma delas. Enfim. A cerveja filtrada, o aspecto dela é importante para esse público. Então se você está fazendo uma cerveja para apresentar para um público que não entende muito bem a cerveja artesanal, não entende o que está aqui, qual que é a diferença, quais são as substâncias que tem na cerveja turva para uma cerveja filtrada. Aqui eu tenho proteínas. Quando eu filtrar a cerveja, eu vou tirar proteínas e polifenóis. Vou falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Eu tiro proteínas e polifenóis que dão sabor na cerveja, que dá esse sabor de pão líquido, que é um jargão muito comum que a gente tem no mundo cervejeiro. Então na hora que a gente filtra, a gente tira essa sensação de pão líquido, a cerveja fica mais aguada. Aguada não é palavra porque a aguada denigre a cerveja. Vamos dizer mais refrescante? Ela fica mais leve. Você reduz o sabor do malte na cerveja. Então é por isso que a gente filtra a cerveja. As consequências de filtrar a cerveja. Depois de filtrar a cerveja, a densidade dela vai cair e vai cair muito pouco. Realmente muito pouco. Se a FG da cerveja era 1.008, ela vai cair pra 1.007 no máximo, tá? A gente reduz o amargor dela. E isso eu consigo falar bem porque é a minha praia, tá? Estudando amargor há bastante tempo. Reduz de 1,5% a 2% o IBU da cerveja quando ela é filtrada porque o alfa ácido ele para na filtração. A ideia não é tirar o amargor. É uma consequência. Ele acaba parando lá. Se eu retiro proteínas e polifenóis eu vou retirar cor. São pigmentos de cor da cerveja. A cerveja fica um pouquinho mais clara. Não deve dar 1 IBC a menos de cor, tá? A gente perde sabor. Sensação de cremosidade. Pão líquido. Que nem eu falei. Se eu retiro proteínas na hora que eu filtro a cerveja eu prejudico a espuma? Pergunta. Não. Por quê? Porque quando eu filtro a cerveja eu retiro proteínas de alto peso molecular. Quais são as proteínas que dão retenção de espuma? De médio peso molecular. Então eu não interfiro na espuma, tá? Interfiro um pouquinho, tá? Mas não é o ponto de falar assim prejudiquei bastante a minha cerveja por conta disso. Tipos de filtração. Na verdade são é o que a gente chama de porosidade. Depende da porosidade da filtração. A microfiltração é a filtração normal que a gente tem geralmente nas micro cervejarias. Quando a gente usa um filtro de terra de atomácia aonde a gente joga a terra de atomácia pra fazer essa filtração e a gente tem a porosidade da filtração em mais ou menos uma micra. Por isso o nome microfiltração. Se a porosidade é de uma micra eu retiro toda a levedura? Eu falei que a levedura tem de 4 a 12, né? Então eu retiro 100% da levedura. E as bactérias? Com esse tipo de filtração eu não retiro. Porque existem bactérias que tem 0,3, 0,4 micra. Aí eu preciso de um tipo de filtração diferente. É uma filtração bem mais fina. Que tem uma porosidade muito mais fina. É uma coisa que a gente realmente não tem no Brasil. A gente não tem. São filtros de membranas de celulose aonde que a porosidade da filtração ela é muito pequena. E eu consigo retirar não só a levedura mas eu retiro também as bactérias se eu fiz uma filtração estéreo isso quer dizer que eu esterilizei minha cerveja eu tirei basicamente todos os micro-organismos que vão degradar a minha cerveja. Cerveja Pilsen alemã ela é pasteurizada? Pergunta. Não. Qual que é a técnica deles? eles fazem uma filtração eles fazem duas filtrações passam num filtro de terra e depois passam num filtro estéreo fazendo isso ele não precisa pasteurizar porque uma Pilsen talvez seja a cerveja que mais se degrade durante a pasteurização eu estou falando que as micro-cervejarias na Alemanha em geral não pasteurizam não pasteurizam as grandes pasteurizam tá as grandes e aí tem uma qualidade um pouquinho inferior mas o que chega no Brasil por exemplo Bitburger Warsteiner Jever entre outros né elas usam essa filtração estéreo uma outra aplicação da filtração estéreo é qual que é a segunda cerveja que mais se degrada na hora que se pasteuriza a primeira delas é a Lager Levy né como uma Pilsen alemã que nem eu falei uma IPA né uma cerveja lopulada os californianos fazem filtração estéreo na cerveja pra não ter que pasteurizar ela com isso eu retiro toda a bactéria pasteurização é uma outra coisa a gente vai falar se eu não me engano é na próxima live a gente vai falar de pasteurização e eu vou voltar nesse ponto tá pasteurização tem basicamente duas funções uma delas é da estabilidade microbiológica que é tirar todos os micro-organismos a segunda delas é da estabilidade química que é a segunda tá é o choque nas partículas pra estabilizar quimicamente a cerveja e eu vou explicar isso melhor a gente vai fazer uma live de pasteurização eu acho que é a próxima live eu tenho que ver no cronograma tá na próxima segunda-feira então a gente pode optar por uma filtração mais fina com uma porosidade mais fina usar um filtro estéreo coisa que não existe no Brasil hoje tá uma das dos porquês que eu tô fazendo essa live sobre filtração é pra trazer informação que vocês geralmente não vão ver né porque a gente vive ali no meio de caseiro de micro cervejaria enfim e acaba não tendo acesso a essas informações então pra vocês saberem a Alemanha faz essa filtração estéreo não pasteuriza as IPAs americanas também e a escola inglesa não pasteuriza faz filtração não cerveja escura não é muito necessária a filtração eles passam apenas na centrífuga acabou é a coisa mais simples do mundo né quem algum dia já mexeu com filtro de terra de atomácea sabe o parto que é filtrar uma cerveja eu já apanhei várias vezes de ter que refazer a filtração inteira pra colocar terra de atomácea de novo e aí despressuriza se despressuriza o tanque a camada filtrante ela se desfaz meu Deus do céu cruel a gente tem um outro tipo de filtração então a gente tem o filtro de terra de atomácea que aqui no Brasil a gente mais mais encontra tá eu falei do filtro de membrana que é um filtro estéreo ele remove todos os micro-organismos é um filtro que é geralmente de celulose são folhas de celulose tá inúmeras folhas de celulose é um filtro gigantesco mas pode ser de cerâmica também a gente tem um outro filtro que é só utilizado em grandes cervejarias que é um filtro de cartucho ele tem o formato de um cartucho realmente e ele também pode ser um filtro estéreo pra cerveja a gente nunca viu isso em micro-cervejaria tá sem ser a filtração da cerveja o que a gente pode fazer a não ser a filtração filtro é chato é um equipamento a mais eu vou ter que gastar dinheiro enche o saco toma tempo eu vou ter que gastar com terra de atomácia não é fácil vai apanhar pra caramba do filtro com certeza agentes que tipo de agente clarificante que a gente pode ter primeiro deles é o real flock que a gente usa na fervura são compostos de algas marinhas que tem carga molecular que vão se unir as proteínas que também tem carga molecular e com isso vai sedimentar no teu trube e vai retirar proteínas que dão turbidez eu falei de proteínas e polifenóis proteínas e polifenóis que dão turbidez real flock então pode ser utilizado na fervura real flock ou irish moss que é outro nome que o real flock tem pro caseiro a melhor forma é a gelatina gelatina é formada de colágeno são três moléculas helicoidais de colágeno que tem carga que vão se unir também as proteínas de carga positiva e vão acabar se unindo um pouco com a levedura verdade se une um pouco com a levedura aí tem muita gente que fala então não dá prime o prime não acontece acontece ele só demora uns três ou quatro dias a mais quem usa sempre gelatina fala que nunca teve problema de não carbonatar a cerveja por conta de prime retirar muita levedura e não conseguir depois carbonatar sempre carbonata demora um tempinho a mais mas não tem problema como preparar a gelatina esteriliza tua água sobe a fervura ou 80 graus 90 graus cai um pouquinho pra 65 70 graus joga a gelatina a proporção aqui é meio pacote pra cada 20 litros tá um pacote ela vai ficar sobrenadando ali na tua cerveja e vai fazer uma gosma na tua cerveja ali que não vai decantar muito bem tá então você vai fazer meio pacote pra cada 20 litros uma gelatina sem sabor aquela que a gente compra no supermercado mesmo então faz isso daí joga na cerveja dá pelo menos uns 2 3 dias pra que ela decante arraste toda a proteína pro fundo e ela realmente deixa a cerveja muito limpa galera que quer tá pensando em filtrar a cerveja aí já pensou num filtro de água pra pra tentar filtrar a cerveja gente filtro de água não porque a área filtrante é muito pequena você vai filtrar um barril de 50 litros provavelmente vai colocar cerveja num barril vai pressurizar o barril pra mandar contra o filtro né pra passar a cerveja pelo filtro e aí vai entupir direto você vai ter que abrir o filtro umas 3 vezes pra poder limpar o filtro e continuar filtrando a área filtrante de um filtro de água é muito pequena tá outros agentes pra cervejaria daí mas a gente também acha pra micro cervejeiro biofine o biofine ele é um composto de bexiga natatória de peixe que ele vai se unir com a levedura também desculpa real flock também não também não é a palavra o real flock se une a proteínas biofine se une a leveduras cada uma desses agentes clarificantes se une a uma substância diferente o biofine ele é bexiga natatória de peixe você vai em museu de cerveja os caras chegam e sacam assim parece um bife redondo né branco fininho 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 e ele tá todo seco e os caras mostram assim lá no museu da cerveja alguém sabe o que é isso não sei o que é bexiga natatória de peixe o que eles faziam antigamente 100 anos atrás 50 anos atrás pegava vendia bexiga natatória de peixe assim ressecada uma forma de um bife e aí colocava num moinho moia isso daí e jogava em cima da cerveja eu vi isso num museu um museu na inglaterra ficou muito legal muito legal realmente o biofine ele tem carga positiva que se une a levedura que tem carga negativa quando a levedura não tá digerindo açúcares não tá passando açúcar pela parede da levedura ela fica com carga e aí ela se une a outras células e se une também ao biofine que é bem maior é uma molécula bem maior e com isso sedimenta como preparar o biofine o biofine ele é facilmente degradado ele não tolera temperaturas acima de 15 graus então o armazenamento dele é inteiro na geladeira você vai usar a própria cerveja que tá lá maturando a 1 grau a 0 grau solubilizar o biofine e jogar dentro da cerveja tá não joga com água quente e nem temperatura ambiente água gelada a gente tem outras duas substâncias que eu vou falar aqui agora que o caseiro nunca ouviu falar mas tem curiosidade porque eu vi que vocês perguntaram hoje nos nossos stories é o PVPP e a silica gel primeiro deles o PVPP polivinyl polipirolidona exatamente então é abreviação PVPP polivinyl poliporilidona o que que o PVPP é? ele é uma molécula sintética como se fosse um plástico qualquer coisa ele é uma molécula sintética que vai se unir aos polifenóis somente aos polifenóis não vai aderir a proteína e não vai aderir a levedura polifenol e a silica gel? a silica gel ela vai se unir às proteínas somente as proteínas o que que a gente usa numa micro cervejaria? ou um ou outro por quê? filtrei minha cerveja só com terra diatomace tirei levedura basicamente a proteína e o polifenol ele é muito pequeno ele vai passar pela filtração eu não vou tirar apenas com terra diatomace não vou tirar proteínas e polifenóis não vou porque eles são muito pequenos e vão passar pela filtração aí eu filtro essa cerveja ela fica com aspecto limpo transparente eu olho o copo e vejo a cerveja e vejo que está atrás do copo cerveja está limpa transparente bonita acabei de envasar hoje foi filtrada está limpa e aí daqui a duas semanas começa a ficar turva o que que aconteceu? eu acabei de filtrar a cerveja quando eu envasei ela estava limpa o que que ela ficou turva? é o que a gente chama de chill-raise o que que é o chill-raise? as proteínas e os polifenóis que estão ali é uma proteína e um polifenol em específico a prolina que é a proteína e o flavan-3-ol que é o polifenol eles vão se unir por carga porque eles têm carga então a cerveja quando está fria eles se unem e aí vai fazer uma cadeia de proteína polifenol proteína polifenol proteína polifenol vai acabar fazendo uma longa extensa cadeia de proteína e polifenol isso acaba virando uma molécula grande que acaba sendo visível dando turbidez na cerveja e aí por que que ela chama chill-raise? por que? neste momento aonde que está começando a envelhecer a cerveja ainda essa ligação ela é fraca na hora que eu esquento ela se desfaz na hora que a cerveja esquenta na hora que ela chega a 20 graus o chill-raise acontece abaixo de 7 graus na hora que chega a 20 graus ela se desfaz a cerveja vai envelhecendo e essa turbidez que antes ela era temporária ela vira permanente e aí ela se forma frio e a quente ela não se desfaz pra que eu não tenha essa turbidez na cerveja eu posso retirar ou o polifenol ou a proteína apenas um se eu só tenho proteína essa cadeia longa não se forma eu preciso de proteína polifenol proteína polifenol um na sequência do outro um ligado linearmente no outro se eu retiro só as proteínas ou só os polifenóis essa cadeia não se forma na cerveja envasada é por isso que a gente usa em cervejaria grande ou micro cervejaria que tem esse propósito realmente de deixar a cerveja muito limpa se preocupa com esse aspecto usa silica gel junto com a terra de atomácea ou PVPP ou um ou outro qual que é melhor tanto faz o resultado é o mesmo você vê a maioria das cervejarias metade usa PVPP e metade usa silica gel então ninguém tem um consenso muito claro sobre qual dos dois que é melhor tá qual que é um dos dois eu talvez eu fique um pouquinho mais propenso ao PVPP porque o polifenol o polifenol ele tem um sabor de casca meio picante se eu tiro o polifenol eu deixo a proteína e a proteína dá um sabor de cremosidade né o pão líquido falamos de chile e vamos continuar então se você é uma micro cervejaria se tem alguém aqui de micro cervejaria deve estar se perguntando assim eu vou usar gelatina não quero ter um filtro eu não quero filtrar cerveja porque demora tempo eu vou ter que investir dinheiro no filtro eu vou ter custo com terra de atomácia como é que eu faço eu só quero deixar a cerveja mais limpa dica de ouro pra você pega silica gel e joga dentro do tanque solubiliza ela joga dentro do tanque como se fosse o biofine é muito mais eficiente do que o biofine não só silica gel mas o pvpp também escolhe o silica gel ou o pvpp é muito mais eficaz pra retirar turbidez do que o biofine é lógico que você vai ter que deixar decantar a levedura também né porque a silica gel e o pvpp não retiram a levedura vai ser o biofine se você quer encurtar o tempo de maturação na tua micro cervejaria você vai ter que jogar o biofine junto com a silica gel ou pvpp tá vamos ver se eu não falei de alguma coisa falei brevemente sobre a centrífuga a centrífuga ela ela não é um tipo de filtro mas pode ser considerado um tipo de filtro porque tira tira a turbidez tira um pouco da turbidez da cerveja os ingleses usam como a única forma de filtração eu conheço algumas micro cervejarias no Brasil que estão utilizando apenas apenas a centrífuga como uma forma de filtração porque se você usar a centrífuga num fluxo né num fluxo bem lento um pouco mais lento do que o normal você acaba limpando bastante a cerveja deixando ela tão limpa num aspecto de cerveja filtrada que o aspecto visual já é de cerveja filtrada mas eu não retirei proteínas e polifenóis ainda da cerveja que eu deixei com sabor a cerveja só que a centrífuga ela não elimina a possibilidade de ter o chill raise então escolher o tratamento que você vai dar na cerveja vai depender do teu propósito se você é o caseiro é lógico que tudo é teste né mas se você é micro cervejaria o propósito vai ser de acordo com o público pra quem que você tá tá produzindo a cerveja pra quem que você tá vendendo né deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não dá pra dar aula inteira de filtração pra vocês tá eu tô trazendo apenas os conceitos básicos quero mostrar pra vocês algumas fotos eu acho que dá pra mostrar isso daqui é um filtro de membrana de celulose tá vendo que são várias folhas de celulose prensadas uma na outra a cerveja passa uma vez apenas pela folha de celulose só que a porosidade é tão fina que acaba retendo até bactérias tá pra quem nunca viu o filtro de cartucho também é importante a gente mostrar tá aqui esse é o cartucho e o filtro onde que ele vai ele é material sintético tá a penter talvez seja a empresa que melhor fabrica esse tipo de equipamento tá isso é uma sala de filtração é esse tipo de equipamento que eu tô falando quando eu tô falando de filtro de cartucho última substância que a gente pode jogar na cerveja e aí a gente vai pras perguntas que eu vi que tem bastante pergunta rolando quem quiser aí já pode ir colocando as perguntas no chat que a gente vai passando no chat daqui a pouco quando você pega o rótulo da tua cerveja você lê ali atrás estabilizante E410 E405 você acha que você tá tomando um produto produto químico né um negócio que faz mal pra cacete não é isso que faz mal o que faz mal vai ser o antioxidante né em forma de enxofre e o álcool superior que as cervejas comerciais tem o estabilizante ele é estabilizante de espuma estabilizante de espuma pra não deixar com que a espuma caia rápido a gente sabe que malte de cevada tem por volta de 10% de proteínas malte de trigo por volta de 12% mas se eu uso arroz é por volta de 6% de proteínas o milho 7, 8% no máximo de proteínas então quando eu uso algum adjunto pra fazer cerveja eu tenho menos proteínas tenho menos retenção de espuma então eu preciso de um estabilizante de espuma isso são proteínas de alga as substâncias são proteínas de alga na hora que você pega estabilizante e lê no rótulo na hora que você lê conservante isso é ruim isso vai dar dor de cabeça em você e outra coisa que dá dor de cabeça em você é o álcool superior gerado por alta temperatura de fermentação blá 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 inclusive galera criei um curso um webinário na verdade pra falar sobre fermentação pressurizada por que que eu criei porque eu fiz uma live sobre cervejas comerciais tava lá na Filipinas na ilha de Boracay eu lembro certinho foi uma das lives que a gente mais teve audiência e todo mundo perguntou o que é fermentação pressurizada o que que acontece né eu falei do todo processo de como é feita a cerveja comercial cerveja comercial por que que eu tô falando isso porque a cerveja comercial gera muito álcool superior a fermentação pressurizada é uma forma de reduzir isto só que não é uma solução pra todo mundo tá se você é uma micro cervejaria não é pra toda cerveja que você pode pressurizar a tua fermentação tá então eu preparei um webinário pra vocês tá no site da Brawacademy pra inscrição já que vai ser na próxima semana na quarta-feira da próxima semana dia 15 dia 15 que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre fermentação pressurizada que inclusive foi o tema meu tema de formatura em Berlim foi sobre fermentação pressurizada eu vou trazer aqui todos os dados quem tem interesse tá lá tá baratinho galera 40 conto baratinho só pra custear um pouquinho né nossas expertises aqui todas acabei de comprar alguns equipamentos pra fazer poder fazer esse curso então quem tiver interesse seja bem-vindo vamos lá então pras perguntas uma semana depois no dia 22 de abril 22 e 23 de abril a gente vai ter o curso de elaboração de receitas também online eu vou pro instagram primeiro porque o instagram geralmente ele cai com uma hora né a gente já viu isso algumas vezes quem acompanha a gente aí né eu falo demais acabo sempre passando uma hora né galera eu não vou dar oi pra todo mundo eu vou direto pras perguntas porque tem muita pergunta tem bastante gente aqui o Yuri tá perguntando sou caseiro e não faço nada além de maturar não faço ideia sobre filtração quando você quiser dar um passo além usa gelatina meio pacotinho de gelatina pra cada 20 litros solubiliza essa gelatina numa água 65 graus joga dois dias do final da da maturação se você quiser ter a experiência eu acho que toda experiência sempre é válida de tentar fazer essa fermentação essa cerveja mais limpa né a Laís ela tá perguntando Matheus depois no final da live poderia diferenciar o curso de sommelier e o de técnico cervejeiro o curso de sommelier ele tem 100 horas e a gente degusta 100 rótulos o enfoque dele é você conhecer os estilos não só os estilos mas a história desses estilos o porquê que vem né desse estilo porque o estilo em parte ele é definido pela história daquele estilo né não só as características sensoriais mas a história do estilo também é importante a gente vai a gente fala nos cursos de sommelier sobre harmonização sobre serviço de chope armazenamento temperatura de serviço copos história da cerveja então é um apanhado geral sobre a cerveja produção se fala muito pouco já no curso de tecnologia cervejeira é produção é produção mesmo então a gente entra bem a fundo em produção e o curso de tecnologia já está online quem quiser fazer qualquer um dos módulos está no site da Brau vamos continuar aqui vendo as perguntas o pessoal está comentando sobre água de agudos água de agudos a gente sabe que não faz tanta diferença assim né outra pergunta dela ela está perguntando até o momento não entendi como que faz essa filtração quando se faz em casa você deve ter perguntado isso a respeito da filtração com o filtro de água né a única filtração que eu vejo possível fazer em casa é um filtro de água aonde que você coloca a cerveja num barril pressuriza o barril para que a cerveja seja pressurizada contra o filtro de água e aí com isso ela é filtrada pelo filtro né de água mas é mais fácil para o caseiro gente vamos vamos usar uma gelatina que é bem melhor vamos lá tem gente que fala que gelatina não é legal por quê? porque dosou errado dosou demais e a gelatina não fluculou se você usar um pacotinho para 20 litros não vai sedimentar tão fácil não vai sedimentar tua cerveja vai ficar turva vai ficar uma gosma em cima da cerveja e não vai ficar legal o Célio Hugo tá falando que o filtro de cartucho também é utilizado em vinhos não sabia cara não sabia sabia que em vinho usava o filtro a centrífuga o filtro de cartucho eu realmente não não sabia cara conheço muito pouco sobre vinho obrigado pelo comentário o Célão você tá falando que você usa 12 gramas de gelatina para 20 litros tem muita gente que falou que 12 gramas daria um pouquinho de gosma nela que era para usar metade eu faço mas com metade sempre funciona Ricardo com sorte e aí como é que tá meu amigo beleza ele tá perguntando cerveja não fervura não vai modificar a estrutura do colágeno da gelatina iria com certeza por isso que a gente joga a gelatina a gente não ferve a gelatina a gente ferve só a água baixa para 65 graus e aí joga a gelatina para depois jogar essa mistura de gelatina no tanque na maturação outro comentário da Laísla em qual momento eu jogo essa tal de gelatina nos últimos dois dias então né nos últimos você colocou que nos quatro últimos dias tudo bem não menos do que dois dias em um dia não funciona dois dias geralmente funciona quatro dias é legal tem muita gente falando aqui três dias antes do final da maturação eu sempre trabalhei com três ou quatro o Celão está perguntando Ricardo você espera a água baixar para 65 graus para depois colocar a gelatina exatamente isso o Ricardo tinha falado colocar na água fervendo não baixa para 65 e depois adiciona a gelatina a 64 65 graus então que a gente coloca a gelatina valeu obrigado pelos elogios eu vou passar direto todo mundo que falou eu estou indo direto para as perguntas porque a gente tem pouco tempo como usar silica gel cafetina beers tem uma dosagem compra silica gel ela vem num pote eu geralmente eu recomendo uma chamada espindasol se eu não me engano são de 20 a 40 gramas por hectolitro ela vem em forma líquida tá e o fabricante é AEB química AEB espindasol com S começa com S e aí você joga dois dias dois ou quatro dias para o final da maturação solubiliza ela e joga dentro da maturação da mesma forma que você faz com a gelatina tá você vai fazer isso com a silica gel pode fazer com o PVPP também tá PVPP pode ser aplicado no tanque também o salão perguntou a proporção eu acho que é por volta de 20 a 40 gramas por hecto da silica gel que eu lembro de cabeça o PVPP eu não sei decor tá mas todo fabricante ele vai falar qual que é a dosagem recomendada porque algumas silica gels ela vem mais aquosa e outras vem mais concentrada tá é a xerogel é a mais concentrada e a hidrogel é uma mais aquosa tem mais água então vai depender obrigado pelo elogio Laísla quem perdeu as lives fica tudo gravado no youtube e a gente sobe também agora nos podcasts soundcloud e spotify só entrar no soundcloud braw academy e no spotify também braw academy já aparece o podcast inteiro tá obrigado Laísla obrigado em que momento o Eduardo tá perguntando em que momento eu uso PVPP o maior uso de silica gel e PVPP é na filtração junto com a terra de atomás por que na filtração porque é a última etapa do processo inteiro todo o processo cervejeiro perde proteínas e polifenóis na fervura eu coagulo proteínas e polifenóis durante a fermentação durante a maturação eu decanto maturação a frio eu decanto proteínas e polifenóis o momento em que eu tenho menos proteínas e polifenóis é no final da maturação se eu tenho menos proteínas e polifenóis no final da maturação eu vou usar menos sílica gel e menos PVPP. É por isso que o normal é se acrescentar no final da maturação, na hora que você vai envasar. Ou seja, no filtro de terra de atomácea. Joga a terra primeiro, vem o PVPP por cima. PVPP ou sílica gel ou um ou outro só. Não precisa dos dois. Eu expliquei o porquê. Cerveja Duji está perguntando. Matheus, me dá uma dica como uma vitibir no fermentador eu maturo a 14 graus ou baixo para 1? Boa pergunta! Tem muita gente que matura cerveja belga a 10, 12 graus. Por quê? Na hora que baixa para 0 a cerveja não limpa muito. Mas ela limpa mais do que se ficasse a 10, 12 graus. Então baixando para 0 você com certeza vai limpar mais a cerveja. Mas não vai limpar o suficiente para ter uma cerveja muito limpa. então tem gente que matura essas cervejas a 10, 12 graus. Questão de gosto. Eu quando eu não tenho geladeira para fazer cerveja eu faço uma belga temperatura ambiente ou que vai que agora que está na moda também. Uma belga ou uma vice temperatura ambiente e não maturo. Não matura 0 se eu não tenho geladeira. É possível fazer vai ficar legal. Por quê? Porque a temperatura de fermentação dessas cepas é mais alta. Cafetina perguntou alguma coisa aqui Berlin Cobia não entendi. VLB sim, eu fiz VLB. Me formei em 2013. O Eduardo está perguntando quanto você faria esta pressurização e em quais estilos? Que pressurização que você está falando? Você deve ter comentado de algum momento que eu estava falando mas eu não lembro em que momento que eu falei porque eu respondo tudo no final. Então quando vocês forem fazer alguma pergunta faz a pergunta completa para que eu consiga entender. você está falando de fermentação pressurizada? O Mike Bril está perguntando se no curso de elaboração de receitas a gente fala sobre correção de água. A gente fala e a gente vai mostrar no Beersmith como corrigir a água no Beersmith. como calcular a quantidade de sais. O Eduardo está perguntando quando a gente usa gelatina se é possível reutilizar essa levedura. Não é legal. Por quê? Primeiro que a levedura não vai estar muito unida com a gelatina. O que se une mais à gelatina é à proteína. mas você vai estar jogando sujeira para dentro da sua cerveja. Você quer reutilizar a levedura você faz uma trasfega coleta a levedura e depois joga a gelatina. no fermentador cônico é mais fácil coletar a levedura pelo cônico. Se é o caseiro tem que fazer uma trasfega. César Padilha se houver má esterilização dos íons e a cerveja acaba ficando turva eu não entendi o que você quis dizer sobre má estilização dos íons. Eu não consegui entender. É na correção de água você está falando sobre correção de água como replicar algum estilo o Léo Freitas está perguntando usei um pacote de gelatina para 20 litros e ficou e realmente peguei pelo excesso ficou ficou turva então está aí mais um depoimento de uma pessoa que usou gelatina um pacote para 20 litros ficou turva eu ouvi diversos depoimentos por isso que eu sempre recomendo meio pacote para 20 litros que é o que geralmente tem funcionado melhor o Ezequiel está falando e a gelatina líquida encontre em lojas para cervejaria a quantidade eu não sei o Ezequiel está perguntando a quantidade eu não sei te dizer porque eu nunca peguei esse produto mas eu tenho quase certeza que o fabricante vai te indicar todo tipo desses produtos de adjunto todo fabricante te indica a quantidade ou o dono da loja de onde você comprou legal valeu galera que está elogiando show de bola a Lilian está perguntando se a gelatina vai bem no Maboc geralmente a gente não se preocupa com cervejas escuras nenhum tipo de filtração o Gabriel está perguntando turbidez excessiva antes de levantar fervura pode ser por conta da qualidade baixa do malte não não é é por conta de quantidade de proteínas vamos para as perguntas do Facebook Marcelo Buscariolo como é que está meu querido como é que você está eu estou rodando as perguntas agora do do Facebook quem fez pergunta no Instagram e ainda não tem a resposta poste de novo por favor que eu perdi todas as perguntas Lucas está perguntando se filtração diminui o aroma do lúpulo Lucas na mesma casa do amargor por volta de 1 ou 2% não mais do que isso porque acaba pegando os óleos essenciais sem querer Reginaldo Rust Beer boa noite Matheus qual levedura você recomenda para uma cream ale e qual temperatura para fermentação Reginaldo para cervejas leves com perfil de fermentação neutro que tem que ter uma cream ale uma american blonde uma colch jamais usem o S05 porque ele tem o esterificado e de todas as american ale talvez seja o pior esterificado de todos numa IPA ele funciona porque o lúpulo esconde o esterificado dele usa qualquer outra american ale ou american lager american lager da Levitec eu conheço a Nottingham é uma levedura para se fazer seca para se fazer esse tipo de cerveja também ela é mais neutra do que o S05 Gabriel Fleury perguntando por qual motivo não existe filtração estéreo no Brasil qual o preço do equipamento Gabriel eu acho que é por falta de conhecimento cara eu acho que é realmente por falta de conhecimento o brasileiro o primeiro conhecimento que ele que a gente aqui no Brasil a gente adquiriu de fora foi todas as técnicas de lupulagem hoje quando eu dou um curso de lupulo eu falo com alguma cervejaria a galera realmente adotou e entende que dry hop tem que ser a quente toda micro cervejaria tem um dispositivo externo para se fazer para se colocar o lupulo e se fazer a recirculação da cerveja no dry hop então lupulagem o brasileiro aprendeu filtração não é um assunto tão importante que eu acho que a gente vai aprender num próximo passo por isso que ainda não se tem conhecimento a mesma coisa da pasteurização da flash pasteurization no Brasil pouca cervejaria usa uma das primeiras foi a tupiniquim e agora algumas outras cervejarias estão começando a fazer esse tipo de pasteurização tá então é falta de conhecimento cervejeiro realmente o reginaldo tá perguntando para cervejeiro caseiro filtrar é uma utopia sendo assim qual melhor levedura para uma cream ale ficando mais limpa por decantação sem filtrar pode usar alguma dessas leveduras que eu te falei eu acho que eu respondi a tua pergunta anteriormente a Mônica tá perguntando qual o jeito de usar o real flock para um caseiro a grande pegadinha do real flock é que uma grama não é para 20 litros uma grama é para um hecto 100 litros então faça a dosagem correta jogue nos últimos 10 minutos de fervura ponto final o Walter tá falando que a concentração de cálcio ajuda na floculação exatamente na floculação da fervura Gustavo tá perguntando pessoal estou no início do curso no curso online de tecnologia cervejeira este final de semana dê uma olhada no conteúdo muito top que legal Gustavo bacana os nossos professores são escolhidos a dedo a gente toma muito cuidado na hora na hora de colocar o conteúdo pra vocês a gente realmente tem muito feedback positivo a respeito da qualidade do nosso material e dos nossos professores né Roger Citralover pede para galera usar outros lúpulos além de Citra deixem de ser vagabundos e vão experimentar Roger o Citra ele virou paixão mundial hoje né ele tá meio que pegando o lugar do Citra né João Ming como é que tá agradecendo valeu vamos rodar agora o Instagram ver as perguntas que eu não respondi Instagram o Eduardo tá perguntando quando fazer a fermentação pressurizada Eduardo essa é uma longa discussão que eu vou conseguir entrar a fundo no webinário que a gente vai fazer no dia 15 mas eu vou te eu vou te elucidar algumas coisas a fermentação pressurizada ela é usada por grandes cervejarias para reduzir a formação de compostos compostos muito solvente né como álcool superior por exemplo na hora que você fermenta em alta temperatura só que ele reduz éster também então como fazer isso a gente vai falar melhor lá mas é basicamente isso reduz álcool superior e reduz éster Rodrigo perguntando o que que você me diz do processo no chill Rodrigão vê uma um vídeo que eu tenho no canal da Brown Academy é um dos primeiros vídeos que eu gravei foi no começo do ano passado mas ele tá lá chama no chill tem as desvantagens tem as vantagens e desvantagens eu coloco bem no detalhe quando se deve fazer e quando não se deve fazer desculpa não responder que a gente estourou o tempo mas lá vai ter muito mais informação do que eu consigo te passar aqui agora tá cervejaria marimbondo eu uso gelatina o uso de gelatina pode diminuir o aroma adquirido no dry hop não não adere com óleos essenciais pode reduzir um pouquinho como na filtração que a finalidade da filtração não é reduzir o aroma nem reduzir o amargor mas acaba arrastando um pouco e retirando na casa de 2% a gelatina pode retirar um pouco também mas não é relevante casumba pode utilizar a gelatina para clarificação pode com certeza para deixá-la com aspecto de filtrada né o eduardo está perguntando eu vi um anúncio de águas de que se trata exatamente que anúncio é esse eduardo eu não entendi sua pergunta Wagner Carvalho as últimas 4 brejas que fiz foram em temperatura ambiente só mandei para a geladeira para clarificar e os resultados são satisfatórios maravilha a gente tem leveduras como o S04 ele é de alta floculação ele naturalmente flocula muito mais do que uma levedura de vais então ele limpa naturalmente a cerveja não precisando de nenhum outro tratamento o eduardo está perguntando se pode usar o filtro de osmose reversa para filtrar a cerveja se você usar o filtro de osmose reversa para filtrar a cerveja você tira todo o sabor da cerveja você vai tirar proteínas polifenóis tudo amargor tudo e aí você vai deixar água e álcool eu acho que um pouco do álcool ainda é retido no filtro de osmose tá mas então não o filtro de osmose é para destilar a água casum cervejaria perguntando posso utilizar a gelatina para clarificação e o dry hop no mesmo momento pode só que o ideal é a gelatina no final da maturação o dry hop o ideal é você fazer ele a quente no finalzinho da fermentação Gabriel pergunta do Gabriel vou fermentar uma premium lager com a american lager da Levitec show de bola apenas um pacote feito apenas um pacote feito starter fermenta tranquilamente 20 litros tranquilamente seriam dois pacotes tranquilamente seriam dois pacotes a probabilidade com o starter um pacote fermentar é alta mas tem um pouco de risco o que você pode fazer é uma propagação então pega dois litros de mosto joga a levedura lá deixa por dois ou três dias no máximo para ela propagar você vai ter a quantidade de células suficiente para fazer essa fermentação a diferença da propagação do starter o starter você vai usar 300 ou 500 ml de mosto só não é o suficiente para a levedura se multiplicar você precisa usar dois litros de mosto aí você vai ter a quantidade de células que você precisa cervejaria triple B mestre se eu usar PVPP no fermentador devo primeiro trasfegar a levedura para reutilizá-la com certeza primeiro trasfega coleta a levedura depois joga PVPP sílica gelatina o que você quiser Cazum cervejaria está perguntando pode utilizar a gelatina para clarificação e o dry hop no mesmo momento sim eu acho que essa pergunta eu já respondi o Marcelo está pedindo para repetir a real flock por litro um grama não é para 20 litros é para 100 litros o que acontece se você joga um grama para 20 litros o efeito reverso você turva mais a cerveja do que se você não jogasse é um tiro no pé né é um tiro no pé o Eduardo está falando que a gente coloca no Insta esse anúncio seria o que seria o anúncio da a gente coloca diversos anúncios cursos gratuitos a gente coloca séries o webinário de fermentação pressurizada também vai eu não entendi sua pergunta Laísla por que dissolver a gelatina a 65 graus porque ela se dissolve melhor do que a temperatura ambiente que é 20 25 graus que é a temperatura de torneira ela vai se dissolver melhor e aí você joga e ela vai estar mais solúvel Célio Hugo falando processo não vai ter cerveja limpa no hot break não entendi sua colocação Célio perdão o Eduardo está perguntando como posso conseguir os perfis de água para corrigir a água no curso de receitas a gente fala o que a gente usa em cada um dos íons as faixas como que a gente faz para fazer os estilos não é um curso de água tão aprofundado mas o SAIS a gente fala a gente fala de SAIS a gente fala de PH o Célio Hugo está perguntando a galera quer no chill no boiler todo mundo quer mas tem vantagens e tem desvantagens se a gente quer fazer uma cerveja melhor a gente tem que ter um pouquinho mais de trabalho resfriar a cerveja fazer o processo corretamente Reginaldo está elogiando nossos cursos valeu Reginaldo Reginaldo fez o sommelier e curso de tecnologia com a gente valeu última pergunta Wagner Carvalho você poderia por gentileza falar sobre o chill race só recapitulando rápido se você quiser saber um pouquinho mais veja um vídeo que tem no Youtube da Brau chamado chill race chill race é formado por proteína polifenol proteína polifenol proteína polifenol tá se eu retirar somente as proteínas essa cadeia não forma né então sílica gel tira só as proteínas PVPP tira somente os polifenóis e não forma essa cadeia toda na cerveja pronta que vai turvar a cerveja depois de pronta depois de filtrada tá invazer ela ela tá limpa filtrada e aí depois começa a formar essa turbidez é por conta disso tá valeu galera vamos terminando por hoje audiência show de bola campeã obrigado obrigado mesmo de coração galera vejo vocês segunda-feira que vem religiosamente toda segunda-feira a gente tá aqui trazendo muita informação bacana pra vocês valeu galerinha tira tira Obrigado.